Tá uma loucura aqui, já tô pra lá e pra cá, o diretor hoje não teve pena desse couro aqui não. Eu tô falando direto até no intervalo, eu não chamei intervalo? Pois é, mas eu dei um pulinho lá na página do Amazonas em Tempo e continuei com a galera aí do Facebook. Muita gente participando e pedindo alô, mandando beijo, dando sugestão. E você que tá aí do outro lado, por isso que quando a gente voltou do intervalo eu tava pra ali perdida. Porque eu tô recapitulando, tô voltando aqui pro centro das câmeras e a gente vai voltar com notícias, com informação. Agora que são 11 horas e 50 minutos, manda aí a tua participação pelo nosso WhatsApp, liga aí por esses dois números que você pode aí registrar tua denúncia. A gente atende aqui ao vivo os telespectadores pra participar de alguns temas polêmicos e você pode ligar e participar também. Lembrando que daqui a pouquinho, né, você que tá aqui na televisão, vai lá na página do Amazonas em Tempo que nós vamos ter novidades pra quem vai tá acompanhando a transmissão do programa agora. E aí falando em novidade, falando em coisa nova, o nosso repórter Juscelio Paiva está lá no Parque do Idoso aqui na Zona Centro Sul da Capital, acompanhando uma feira de artesanato. Chegando aí o fim de ano, né, os comerciantes começam a se preocupar em ganhar um dinheirinho extra. E quem traz pra gente é o Juscelio. Juscelio, bom dia. Conta pra gente aí, muita gente ganhando uma rendinha extra, trabalhando, não é isso mesmo? Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham agora pela TV e também pela internet agora, né. No horário de almoço, nós estamos aqui no Parque Municipal do Idoso, na Zona Centro Sul aqui da capital. Neste momento, olha ali, ó, os idosos aproveitam, né, para praticar os esportes preferidos deles. Alguns jogam sinucas, outros dominóis, mas nós viemos pra mostrar a feira de artesanato. O período de Natal está se aproximando, não é mesmo? Então, os idosos aqui do Centro do Parque do Idoso fizeram todas essas artes aqui que vocês estão vendo. Foram feitas por elas que participam das atividades aqui no centro e desenvolveram isso justamente pensando no Natal. Esta feira de artesanatos iniciou hoje e eles vão ficar aqui até quinta-feira e também na próxima semana. Agora, olha só o que é mais bacana, Priscila. Tudo isso aqui, os idosos estão colocando à venda por preços bem acessíveis. Vamos tentar falar, é, bom dia. Como é o seu nome? Etelvina. Dona Etelvina, a gente viu aqui que a senhora tem bastante variedade, né, alguns produtos feitos com latinhas de cerveja, outras toalhas aqui de times. É, esse aqui, por exemplo, a senhora mesmo que confeccionou? Eu mesmo faço, graças a Deus. Eu moro em Iranduba, venho pra cá. Então, a senhora é moradora do município aqui da região metropolitana, Iranduba, vem todo dia pra cá para o Parque do Idoso? No dia que tem feira, sim, todo dia. Esse produto aí que a senhora tá na mão, por exemplo, é o Vasco, né? O Vasco já foi pra primeira divisão, será o nosso cinegrafista Gato Júnior? Esse aqui do Vasco tá quanto? Flamengo também. Esse aqui do Vasco tá quanto? Tá oito. Tá oito reais. Esse do Flamengo não tem cheirinho, parece que esse do Flamengo não tem cheirinho, mas também é oito reais. Vamos, esses produtos, como da dona Etelvina, estão sendo oferecidos aqui, como eu já tinha dito, no Parque do Idoso. Olha só, as sandálias também, as artes que eles fazem aqui nas sandálias. Essa aqui, por exemplo, estamos vendo ali no valor de cinquenta reais. É uma arte, tem também um chapéu aqui feminino, aquelas senhoras, né? As mulheres também que gostam, podem vir aqui. A feira, ela vai estar aberta durante todo o dia, a partir das oito horas, as idosas já estão aqui. Para as mulheres, aqui, Priscila, por exemplo, as mulheres que gostam de bolsas. Aqui uma variedade de bolsas femininas. Com licença, bom dia. A senhora mesmo que confecciona essas bolsas? Eu mesmo que faço. Eu faço. Essas aqui, quais são os preços delas? É, tem de vinte e cinco, de trinta, de quinze, preços variados. Essa pequena aqui, por exemplo, para quem está em casa, qual é o preço dela? É, quinze reais. Quinze reais, então as bolsas variam aí os preços, né? De quinze a vinte e cinco reais. E o mais importante, elas são confeccionadas pelas idosas aqui do Centro do Parque do Idoso. Este grupo aqui, olha, já estão até olhando aqui as toalhinhas, as artes que foram feitas aqui pelas mulheres. Olha só, eles aproveitam de tudo, Priscila. Olha a arte que foi feita com uma lata, que seria descartada uma lata de leite, que poderia ser descartada. Muita gente, às vezes, joga até no meio da rua e acumula lixo. E aqui, olha, virou arte nas mãos realmente dessas idosas que têm mãos realmente abençoadas, né? Para fazer uma arte dessa aqui. Nós vamos agora falar com a coordenadora do projeto de artesanato aqui do Parque do Idoso, que é a professora Elisângela Brasil. Ela está aqui já preparada para falar com a gente. Professora, calor, mas a senhora que coordena todo esse trabalho e vê aí o esforço dos idosos para produzir realmente esta verdadeira arte. Mais de trezentas peças? Mais de trezentas peças. Obrigada, tá? Boa tarde a todos. Gente, venham para este dia-feira. A feira está linda, tá? A gente está há três meses trabalhando só produtos natalinos. Temos centro de mesa, temos boneco de Papai Noel, decorações para árvore, decorações para porta, né? Muita coisa linda, muita mesmo. Garrafão de água, jogo de guardanapo, entendeu? Centro de mesa. Professora, muito obrigado. Agora, para quem está em casa, só para dar um serviço mais completo, até quando vai a feira, quais os horários, a partir de que horário, quem está em casa já pode vir aqui ao Parque do Idoso, na Zona Centro-Sul, conferir a feira. Isso. A gente inicia a feira a partir das oito horas da manhã, vem até as quinze horas, tá? Iniciamos hoje, né? Vamos até quinta-feira e retornamos segunda até quarta-feira, tá? Do mesmo horário. Vocês podem vir para este dia, tá bom? Muito obrigado à professora Elisângela. Ela falou dos produtos natalinos, né? Vamos mostrar aqui o que é... Olha só, Priscila, essa senhora aqui também faz arte aqui, ela já veio aqui nos parar, vai lá na nossa banca. A sua banca está produzindo o quê? Vamos lá, vamos lá com a senhora. Como é o seu nome? Emília. Emília, o que é que a senhora vai mostrar lá para a gente? Um jarros lindo, muito lindo, os jarros. Ela preparou um jarros aqui e foi chamar a equipe lá, puxou o repórter pela camisa, ela quer mostrar realmente. Dona Emília, nós vamos mostrar então os jarros dela. A senhora participa das atividades aqui no Parque do Idoso há quanto tempo? Há quanto tempo a senhora participa? Treze anos. Há treze anos. E o seu gosto pelo artesanato surgiu como, dona? Ah, eu vi as outras fazendo e como eu costurava, aí já é alguma coisa de artesanato, né? Aí eu peguei aquele gosto. A nossa professora é lindona e também ensina muito bem e a gente ficou fazendo. E é muito bom, olha o grupo de gente que faz artesanato. Agora, o que a senhora tem para mostrar para a gente aí? Quais são os tipos? Jarros. Fala com ela aí que é melhor aí, que ela fala mais explicado, sabe? É a sua filha? É minha sobrinha, mas a banca é minha, tá bom? Beleza. Dona Emília, muito obrigado. Olha só, a gente está vendo aqui os valores de o jarro desse, 15 reais variam aí, 15, 30 reais. Realmente são obras de arte que a dona Emília tem, todo esse trabalho aqui. A senhora hoje está acompanhando ela. Com certeza, é assim, estamos acompanhando, nós fazemos, fabricamos também os jarros, né? É tudo artesanal. Como é o seu nome? Socorro. Beleza. Muito obrigado, dona Socorro. Então, essa aqui é só, a dona Emília nos puxou, é só mais uma obra de arte das imensas variedades que tem. Então, como já foi dito, Priscila, pela professora Elisângela, quem tiver interesse e puder aí, né, comprar para ajudar realmente a valorizar o trabalho desse grupo de idosos aqui do Parque do Idoso, é só vir aqui na zona centro-sul de Manaus, no Vieira Alves e conferir realmente os preços. São bastante acessíveis, variam aí de 5 a 30 reais, são preços realmente que valem a pena, cabem no bolso e dá para dar essa ajudinha, principalmente neste Natal, né? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Jusceli. Olha, eu gostei, foi da dona Emília, viu? Colocou realmente aí muitos jovens no bolso, jovem que está em casa, ah, não tenho emprego, não consegui, estou desempregada. Olha aí a dona Emília, empresária, ainda diz para o repórter, fala com a minha sobrinha que a venda é com ela. Ela é que comanda ali os jarros de flor, né, realmente, esses objetos aí usados para ornamentar a mesa natalina. Então, essa feira, você que acompanhou, dá para dar um pulinho lá, é ali no Parque do Idoso, aqui na zona centro-sul da capital, bem pertinho aqui da TV em Tempo. Dá para você dar um pulinho lá, são vários objetos para decorar aí a mesa, né, de Natal, a mesa de Ano Novo. Eu vi ali Papai Noel, as cores verde, vermelho que predominam, né, nesse período natalino e os preços são bem acessíveis. Dá até para você dar de presente, de repente, olha só, objetos de decoração mesmo. Essa feira vai até 3 da tarde de hoje, dá para dar um pulinho lá e conferir de perto esse trabalho artesanal aí desses idosos que, apesar da idade, não sossegam, continuam trabalhando, continuam empreendendo, trazendo aí um lucro, né, para a família. Principalmente agora, nesse período natalino, que eu lembro, né, que quem é vó, quem é avô, eu não tenho vó nem vô mais vivos, né, mas quem tem sabe que vó e vô se preocupam em dar aquele presente para o neto, né, em dar aquele presentinho para o filho. Olha aí, exemplo disso são esses idosos aí trabalhando, olha só, Papai Noel, árvores de Natal de pano, né, de tecido, fabricados por eles. Então, realmente, são objetos que valem a pena você comprar, você dar uma conferida. Isso aí é o quê, diretor? Isso é uma máquina de costura de tecido também, olha só que legal, né? Então, você pode encontrar vários produtos personalizados, artesanais, feitos por esses idosos que têm criatividade, né, que não têm medo da idade, continuam trabalhando, continuam colocando aí a criatividade para fora. E aí, né, você pode dar um pulinho lá, aproveitar tudo que está acontecendo nessa feira artesanal. E aí, ainda falando, em idosos, nessa idade aí, a terceira idade chegando, muita gente realmente se preocupa, né, com a saúde, em ganhar um dinheirinho. Prova disso, né, foi essa dona Emília aí ganhando dinheirinho. E aí, só que agora a gente vai trazer uma informação triste, né, uma triste notícia de idosos aposentados que são, foram enganados, graças a Deus não vão mais ser, foram enganados por um industriado, um industriário preso por estelionato. Olha só a história, esse industriário aí se passava por funcionário do INSS, tinha ali a carteira de credenciamento de servidor público do INSS, oferecia vantagens para esses idosos, para esses aposentados ali no processo de aposentadoria. Uma pessoa com má intenção, né, intencionada realmente em aplicar golpes nessas pessoas que já tem idade avançada, não tem muita informação, e aí precisam de dar aposentadoria para continuar sustentando a casa. A gente sabe que isso é comum aqui em Manaus, e aí esse industriário, fingindo ser um funcionário, aplicava golpes nessas pessoas. Ele foi preso. A gente vai trazer os detalhes desse caso aqui na tela. Vem aqui comigo. Alesson Batista Carneiro se passava por funcionário do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Ele dizia às vítimas que conseguia agilizar o processo da aposentadoria. Alesson foi preso depois de aplicar um golpe no valor de R$ 3.396,00 em um médico. Falava que ele era chefe do setor da emissão de guia de previdência social, o GPS, e fazia o cálculo rapidamente. Ele falaria em cinco minutos quanto você ia ganhar quando você fosse se aposentar, começando a pagar a contribuição. Ele tem uma habilidade muito grande em números. Então, ele convencia a pessoa. Em depoimento, ele disse que enganou oito pessoas, mas depois que foi preso, pelo menos dez vítimas foram à delegacia registrar boletim de ocorrência contra ele. Então, segundo a polícia, são quase 20 pessoas que foram enganadas por Alesson. Ele foi preso em flagrante no consultório do médico na zona centro-sul da cidade, onde iria receber mais R$ 932,00 como restante do pagamento. O suspeito usava crachado e INSS para enganar as vítimas, mas ainda não revelou como conseguiu a identificação. A vítima, conversando com outra pessoa, falou que conhecia ele também, tinha levado um golpe há um ano atrás. Aí, foi quando ele percebeu que tratava-se de um golpe, que ele realmente não é funcionário do INSS. Ele vai responder por estelionato e já foi levado para o centro de detenção provisória na BR-174. Também foi presa a Joyce Mayla Cavalcante Bezerra. Ela é suspeita de usar menores de idade para o tráfico e vender as drogas em um campo de futebol no Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Três menores estavam com ela na situação, tá? Ela mesma fala que os três trabalhavam para ela e tinha petrechos de embalo de entorpecente. Durante a ação, os três adolescentes foram apreendidos. Joyce já tinha sido presa por tráfico em agosto deste ano e tinha saído da prisão há uma semana. No local, a polícia apreendeu meio quilo de drogas entre oxi e maconha tipo skunk. A suspeita foi autuada por tráfico de drogas e corrupção de menores. Olha só, o Alisson e a Mayla que foram presos pela polícia neste fim de semana não foram os únicos não. A gente continua a mostrar casos de polícia aqui na capital. Muita gente foi presa realmente por tráfico, por cometer crime aqui na capital e acidentes de trânsito também foram registrados. A gente vai trazer aqui na tela do programa da comunidade esses casos que aconteceram aqui na capital no nosso resumo de notícias agora. Dá só uma olhada aí. A polícia prendeu dois homens com drogas no Campo Salles, Zona Oeste de Manaus. José Ricardo Pereira Alves, de 21 anos, e William dos Santos, de 24 anos, estavam em posse de 23 papelotes de cocaína, algumas porções de maconha, balança de precisão e ainda uma quantia de mais de 2 mil reais. Os dois foram flagranteados no 19º DIP pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação criminosa e ficaram à disposição da justiça no centro de detenção provisória. Ainda na Zona Oeste, Renan Soares dos Santos, de 18 anos, foi preso, suspeito de assaltar um posto de gasolina na Compensa. Policiais da 8ª SICOM receberam denúncia anônima e o encontraram escondido dentro da mata próximo ao Prozamin. Ele foi levado ao 19º Distrito Policial. Em Manacapuru, interior do estado, Ebert Silva da Costa, de 19 anos, foi morto com uma facada nas costas. Ele voltava para casa de uma festa em um clube no bairro da Terra Preta, quando foi surpreendido. A mulher dele disse à polícia que um homem, conhecido como Johnny, foi quem deu a facada. Ele fugiu e a polícia investigou o caso. Em Labria, um ônibus do Instituto Federal do Amazonas capotou no quilômetro 3 da rodovia transamazônica próximo do município. Um adolescente de 16 anos, Antônio Braga, morreu na hora. E outras três pessoas ficaram gravemente feridas. O ônibus transportava alunos do IFAN de Humaitá que iriam para uma apresentação em Labria. Segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade quando perdeu a direção e capotou. Em nota, o IFAN disse que está dando assistência às vítimas e à família do jovem que morreu. A gente vai continuar falando de polícia, só que agora nós vamos para Parintins, lá no município. A polícia prendeu dois homens e apreendeu adolescentes envolvidos em assaltos. Eles são suspeitos de praticar esses crimes lá na cidade. O Tadeu de Souza também vai trazer para a gente a informação de um caso de um homem deficiente mental que matou o tio com um tiro de espingarda. Esse caso foi no fim de semana também. E o Tadeu de Souza vai trazer essas informações para a gente aqui na tela. Vem aqui comigo. Tadeu, é isso mesmo? Amigos do programa da comunidade, o parintinense continua sendo vítima da violência. Uma onda crescente de violência na ilha dos Bumbais. Agora há pouco, a polícia apresentou, na terceira delegacia interativa de Parintins, três pessoas que estavam tocando terror na cidade, assaltando postos de gasolina, enfim, criando aí uma situação de medo, de pânico no meio da comunidade. A reportagem está na tela do Agora. Na madrugada de hoje, a polícia militar apreendeu dois menores e prendeu o maior de idade aqui em Parintins. O trio estava realizando assaltos à mão armada. Eles foram apresentados agora há pouco na delegacia local. O maior de idade é Jefferson Silva Martins, 19 anos. Em poder do trio, a polícia prendeu um revólver calibre 38 e uma motocicleta Titã cor vermelha. Jefferson Silva foi um dos que participou do arrombamento ao escritório do caprichoso. Foi preso semana passada e já estava em liberdade. Vamos continuando com as informações de Parintins. Agora há pouco, o delegado Bruno Fraga ouviu o homem acusado de ter morto com um tiro de espingarda, o próprio tio. Na tela do Agora. Felipe Jacaúna Souza tem 34 anos e sofre de problemas mentais. Está detido na carceragem da delegacia de Parintins, aguardando pela justiça. Ele foi preso cinco horas após ter morto com um tiro no peito, o próprio tio. O delegado disse que só vai falar sobre esse caso quando concluir o inquérito. Ele disse também que amanhã vai falar com o programa da comunidade sobre essa onda de assaltos aqui em Parintins, nesse final de semana. Mas a onda de assaltos tem explicação. Nós precisamos revitalizar a segurança em Parintins. É lamentável o quadro com que o delegado trabalha, com poucos investigadores. É lamentável a falta de policiais militares na cidade de Parintins. Então acaba acontecendo o que nós estamos vendo aqui na cidade, na Ilha dos Bombais. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. É de se preocupar mesmo, né? Com a violência crescendo lá no município de Parintins, na cidade de Parintins, realmente a polícia deve se preocupar com o efetivo reduzido. Com a equipe menor fica mais difícil mesmo de elucidar casos que precisam de uma investigação mais apurada, mais a fundo. E aí o Tadeu trouxe a prisão desses adolescentes e desse homem aí, acusado de cometer assaltos lá no município de Parintins, aterrorizando aí a população. O delegado deve trazer nos próximos dias informação sobre esse homem aí com deficiência mental que matou o tio, se realmente ele deve ficar em um presídio comum. Afinal de contas, ele tem a doença mental e isso deve interferir nesse processo penal aí. E aí também trouxe esses detalhes desses adolescentes apreendidos cometendo ali assaltos no município. A polícia realizou aí, né? Eles foram detidos, devem ficar à disposição da justiça e pagar pelo que fizeram, né? São 12 e 10 minutinhos. A gente continua aí trazendo informação daqui a pouquinho de polícia aqui no programa da comunidade. Mas antes disso, eu peço pra você dar uma pausa, uma respirada, porque eu também vou respirar agora. Porque eu vou dizer pra você como cuidar das pernas, principalmente aí a mulherada que vive de salto alto pra lá e pra cá. Tem que ter um cuidado excessivo. Quer ver só? Vem aqui comigo. Para tudo aí, viu mulherada? Porque pra acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Veja esse depoimento. Eu trabalhava muito sentada, trabalhava em sala de audiência. Às vezes a audiência é muito demorada. Como eu sofria de varizes, eu sentia muitas dores nas pernas. Na hora de levantar era aquele peso. Eu tinha visto a propaganda do varicel na TV. Resolvi tomar. E não é que melhorou mesmo? As dores sanaram, voltei a minha atividade normal. E hoje sou outra pessoa. Viu só? Varicel acaba com as dores e para ter resultados ainda mais rápidos, associa o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Então está aí o varicel cuidando das nossas pernas. Gente que fica de salto alto, anda para cima e para baixo. Não é fácil não. Ser mulher é difícil mesmo, mas o varicel ajuda a resolver esse problema de varizes. A gente vai para o intervalo com fotos do WhatsApp. Você manda também a sua foto? E aí, lembrando que a gente vai continuar. A gente vai dar um pulinho agora lá na página do Amazonas em Tempo. Fica ligado que a gente continua lá ao vivo, viu? 12 e 12, não sai daí. Fica ligado que a gente vai dar um pulinho agora. Fica ligado que a gente vai dar um pulinho agora.